e um bebê cagou e deixou a fralda aqui em cima tem cabimento uma coisa dessa galera nunca vi você já viu isso você já viu isso moleque não pode ser velho já vi galera tá começando o vídeo aí nossa rotina moleque é que o nosso plano agora o plano é em chego e nem quer almoçar em Lisboa em Lisboa lá embaixo tem o Rio Tédio tá vendo aí nós vamos almoçar lá na IKEA restaurante não gosta muito é o segundo melhor do que o McDonald's depois do McDonald's só para das almôndegas também né em que aquele restaurante famoso tem né entendeu dizem que vende móveis lá eu nunca vi eu sempre vou lá só mesmo para comer vende móveis eu nunca vi nunca vi nunca vi não é sério mas pronto se alguém souber comenta aí galera se vende móveis também eu já vi a minha é um ônibus é um restaurante sueco lá da Suíça não acho que eu já fiz essas piadas outra vez já não é problema não que faz de novo as Ana Maria tudo tem Alzheimer mas não lembra elas vão rir de novo né mas é isso né dona Maria aí nós estamos indo descendo aí vamos pegar o carro carro que tá estacionado ali e vamos dar uma volta assim lá para o negócio vou por aqui também vou por baixo assim passar lá para o Belém pois eu entro com o Gézio entendeu e subo e varam lá nem que a e quando eu fui na feira tem uma mala ali ali tá uma mala ali ó no meio dessa arma aí dá uma vontade não tem nem dela mas dá um tempo dá um medo também né E aí ele tem mais tem roupa ali em cima ali ó tem uma outra ali eu falei para Natália essas coisas ali tem ali mais outra mala ali olha ali eu falei é morador de rua que às vezes mora tipo vive na rua e depois deixa durante o dia esconde algum lugar ali também tem ela e tem coisa também é será que eles alugam também tem um aqui é um ter um né eu achei aqui no pé um não acho que é mais barato né deve ser pelo preço que tá andando sem alugar uma árvorezinha daquela deve tá saindo aqui uns 100 euros né zero zero sem eu mais ou menos isso nós viemos mas tá na feira do relógio né eu fui lá na feira do relógio comprar um relógio eu comprei um e vocês vão lá no meu outro canal no meu canal pessoal no caso aí eu comprei um um Apple Watch sério mano aquele topo de gama o Ultra o oito filho né nada 15 euros na volta ele que tava custando mil eu fui na volta para comprar vi mil aí eu passei na feira achei por 15 o negócio né que se vai ligar eu não sei mas já comprei filho não é não né você é louco filho e a mulher comprou cereja comprou o que Endro é isso eu não entro é que os matinhos que eles comem muito eu comprei no leste o que é cheiroso na Ucrânia eu não creio aqui eu não sei se eles já tá barata 3 euros o que eu não tá barato eu queria já teve a dez o dia disso e não é é a 10 a e aí a gente já foi isso baixo preço que na década trono e aí também natividade só esperando se não abrir né é o Rio Téjo sabe? ele é o Rio Téjo sabe o que ele chama de Téjo? Rio Téjo? porque antes ele ele não era um rio entendeu? antes era tudo seco aí deu um tejiado e pô, Rio Téjo entendeu? não tem até praia não, 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 não aqui é o teto de alguma coisa por onde mais vamos agora aí? agora não sei então vai pra baixo pra baixo? vou pra baixo vou pra cima vou pra baixo, né? também não sei não, não deu pra não vai dando mesmo só que aqui por baixo acho que tem a rotunda ali, entendeu? por cima passava assim reto e vou sair do meio da rua aqui tá vendo? aqui tem uma rotunda que se encheu uma rotatória no Brasil tem um sinal o Rio aí tá vendo? olha o que a diferença é isso aí aqui né? uhum isso aí aqui é a mesma coisa aqui é a zona portuária nunca nem vi uma marvinha uma marvinha uma marvinha ali que aqui acho que é o porto de Lisboa galera, onde ficam os naviozão ali sinistrão, né? sinistrão nós estamos andando aqui na beira do tédio até chegar lá perto de Belém e subir ali pra nós ir na Ikea que tem lá em Algeça ali que tem os navios olha ali o navio lá grandão lá Angelina isso aí tava Angelina será que é a mulher do Brad? Angelina chupa ali você conhece? é Angelina chupa ali não conhece não? é Angelina chupa ali ah, Angelina chupa ali o meu Deus vou sair daqui pra ônibus ali galera os containers meu amor vamos entrar no container desse senão eles caem lá nos stations eu vi um filme que a menina ia ter um filme container nossa menina ia de um país até nos Estados Unidos o container caiu no mar o navio tombou ah, ficou muitos dias dentro do container mas sobreviveu o container ficou boiando assim ah, que da hora que da hora, né mano deve ter tanta coisa dentro dessas coisas aí, né deve ter alguns com droga também e no meio, não deve? certeza olha aqui que moram as pessoas de rua tem até a ave de natal, velho uns moradores de rua tem até a ave de natal, velho tem viu? aí galera de vez quando eu mostro vocês perguntam se na Europa não tem morador de rua tem, em todo lugar tem e hoje em dia, fi hoje em dia paga até aluguel hoje em dia estão alugando aqui até cantinho aqui a imobiliária está tão cara aqui para alugar a casa está tão cara que eles alugam até quino agora até canto tem um cantinho aqui para você dormir aqui embaixo aqui da minha casa aqui passa 50 euros por mês tem direito tem direito a banho de chuva sol durante o dia muita coisa muita coisa olha o navio aqui galera tem outro lá na frente aquele é um iate meu né vai ter desvio galera nós acho que não vamos conseguir passar por Belém de novo vamos cair dentro de Lisboa e ficar perdido lá mas tem que botar o GPS eu não conheço lá no centro de Lisboa eu fico perdido eu não tenho costume de andar lá não gosto em Lisboa tem umas ruas parece beco não gosto de andar dentro de Lisboa não no centro mesmo que isso solta o pagodinho só para relaxar praia vai ter desvio ali na frente há tanto tempo esse desvio nós viemos aqui um ano passado aconteceu a mesma coisa eu queria fazer esse percurso e hoje de novo talvez nós estávamos ali no Vasco da Gama no shopping e falei ah vamos pela beira Rio aqui vai lá em Carcavelos vai até Carcavelos até Cascais pela beira aqui do Tejo a gente vai chegar até em Cascais sabia só que mano não deu olha que bonito hoje vai ter desvio de novo ainda nossa olha nós na Riozão será que é o cruzeiro do Neymar daqui parado caraca ui olha lá está o desvio aqui não vai deixar passar não mais ou vai passar está passando não não está no aqui aqui já começam as obras tanto tempo está do mesmo jeito né um ano galera um ano essas negócios estão do mesmo jeito aqui o fogo as obras públicas funcionam também igual a tataruga e no centro de Lisboa esse bagulho no meio de Lisboa né complicado acho que vai dar não ali na frente já não é Santa Polônia acho que deu Natália agora para passar olha o navio ali parece um hotel não parece olha lá Natália não parece que uns apartamentos lá atrás caraca olha aí Borealis o nome desse navio galera as pessoas der para aqui aí vai no centro de Lisboa aqui passeia né e volta come o bacaião e volta depois para aqui eles vão ficar um dia não um dia ou dois né não sei vai para outra cidade não sei você tem que ver a rota né tem que ver a rota dele olha o que é esse palco aqui é festa é um dia quem não esqueceu ele vai chegando no terreiro dos passos não terreiro dos passos terreiro dos passos é festa é aqui não 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 vamos passar nele não é festa né não eu estou vendo a ponte lá eu quero passar embaixo da ponte entendeu olha os tuc-tuc tomando conta também de Lisboa já tomaram conta de Sintra vem aqui na frente do terreiro dos passos olha o cara passou um sinal ah não passou um amarelo terreiro dos passos é aqui galera oitano é tão quase que um carro vlog aqui né galera nem fechou um sinal mesmo perto aqui do negócio vou segurar a câmera aí vou mostrar tem polícia na frente apesar que a câmera fica no tripé aqui do meio do carro mesmo assim não aham é muito legal isso aí que é o terreiro dos passos galera mostra lá mostra o espaço lá esse é o terreiro é um terreiro onde as pessoas dão passos tem até um panda olha o panda lá na frente panda manda essa panda sempre fica isso aí é olha o panda nossa agora ficar dentro dessa panda é complicado ele fica no natal branco agora ele tá no natal ele fica branco o panda? hum hum tu lembra que nós já apertamos ele uma vez? eu tava dando um abraço pra todo mundo o que que é isso? eu não apertei o panda não lá ele fez esse negócio de apertar o panda e tal tu não a Karina né sim tu já és boi velho tu não precisa apertar o panda não hum hum aqui é a fila de tuk tuk mostra ali pra galera vem aí aí galera vocês não tão dominando o mundo olha aqui a rosinha ali tá dominando o mundo o tuk tuk mas podia estacionar aqui pra passear um pouquinho mas nós estamos com tanta fome não vai dar não não vou direto pra IKEA né Natânia você quer passear mulher? nós passeiam você não é um passeio? é não passeando de carro não todo mundo tá sentado aqui não tem ninguém comprando já passei muito a pé quando eu não tinha carro eu também agora eu não quero passear de grande a pé não também passei muito a pé já só anda de bicicleta assim ó quem já nasceu e teve carro desde o mês igual a Karina Karina né desde nasceu sempre no carro né quando ela crescer ela vai querer mulher o que você tá filmando aí? já tu ai não consigo ficar com mão assim não não é mulher faz isso com a Zona Maria nós Zona Maria tem labirintite você fica balançando a câmera você fica toda tonta eu tenho a Rosai me tem labirintite Zona Maria eu acho que o desvio é lá na frente sabia? ainda tem e foi eu lembro que nós viemos até aqui aquele dia foi aqui que mandaram subir e entrar pra dentro de Lisboa e eu fiquei perdido ainda ai caraca não porque aqui nós estamos mesmo ao pé eu lembro do centro de Lisboa ali o terreiro dos Passos ali você sobe tem rocio tem um monte de coisa tem um restaurante? tem umas feirinhas ali umas feirinhas no centro que é isso? eu não tô segurando segurando a câmera aqui eu apoio é tu apoia isso no no volante ela apoia a câmera a câmera fica em cima do volante aí eu fico lá assim não apoia ela né entendeu? aí vamos embora essas manhã me ultrapassaram pensa essas manhã não a mulher e o homem ó buzina pra mãe rapaz não tem vergonha não né os pessoal ficam andando de bicicleta não tem lugar de andar de bicicleta não quem é andar de bicicleta é pro parque né Lutra? e ó pode gravar o incidente ali galera tá tudo fechando aqui esse incidente feio Natalina nossa peraí ela sobe é um carro aqui mostra o carro ela sobe olha aqui o outro ali nossa é um poche nossa senhora por acaso tá aberto galera não terminou terminou a obra não lá tá em obra ainda mas não consegui me passar já deu não sei se é porque é o final de semana aí a ponte tô passando na ponte 25 daqui a pouco já chega em Belém nossa tem aqui coisa da bicicleta aí mesmo no carrinho não sei que ela está não aí estamos debaixo da ponte quer parar aí no Belém passear um pouco não quer nada né não vamos pra enquerar com bem agora estamos chegando no restaurante ele é grande olha o Tomizão tem estacionamento né o estacionamento tá fechado não não tava aberto tu não entrou não mas eu não gosto do estacionamento aí não gosto do estacionamento isso aqui olha o Tomizão galera do restaurante olha o Ikea aqui e aqui tudo isso é restaurante tem fila tem fila mesmo pra subir o restaurante vai tá cheio pronto galera já estamos aqui comendo nossas famosas almôndegas né Nadal ainda com direito ao doce que é o melhor do mundo esse doce doce né batartezinha eu peguei com purê e batata os dois são batata né são feitas de maneira diferente muito bom galera afinal descobri que aqui não vende só almôndegas nem que há também vende tapete também vende bolinhos também vende vaso pra cagar pronto galera tô em casa a agonia às vezes desce da sanita não sei se tem coisa é mas é das redes de esgoto vende nossa murchou o endro agora que eu quero lá cereja compramos cereja barata barata sim 3 euro o quilo não tá barato isso aí é barato galera ai eu falo acho que eu falei que comprei na feira se não limita do iPhone da hora né mas vai lá no meu canal vocês vão ver eu abrindo e testando então é isso tchauzinho galera até o próximo vídeo